Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo de Maqui Fala, vou usar alguns produtos novos da Eudora e alguns também da Natura que eu recebi e mostrei lá naquele vídeo de recebidos, se você não viu é só clicar aqui no vídeo de recebidos de outubro e aí eu vou usar pra vocês, outubro e novembro na verdade, eu vou mostrar pra vocês alguns produtos novos que eu não usei ainda então eu vou usar esses produtos pela primeira vez, já falar o que eu achei de primeiras impressões e depois eu vou soltando as resenhas no blog, tá? Então acesse misturafeminina.com pra ficar ligado na resenha desses produtos com mais detalhes a princípio é só o que eu tô achando em primeira mão, o que eu achei de primeira instância e aí a gente vai conversando também durante o vídeo, tá? Gente, vou começar com essa cara linda, com essa cara super bonita, assim com bastante olheira vou começar com um primer, esse daqui é da Skinfood, eu sempre uso ele, eu gosto bastante dele porque ele é um primer siliconado e ele deixa a base ou BB Cream e o corretivo deslizarem super bem na pele fica bem legal e não fica oleoso, tá? Então eu aplico principalmente na zona T, depois eu espalho pro resto do rosto Aí, gente, eu vou usar esse CC Cream da Eudora, da linha Etage eu falei, acho que era Stage, não sei no vídeo de recebimento, mas é Etage, tá? É na cor bege natural, ele diz que tem protetor solar e é livre de óleo, tem filtro solar 30 então vamos experimentar, vou dar uma agitada, a embalagem é tipo uma bisnaguinha assim, normal e gente, como vocês podem ver, meu cabelo está novo, estou ultra, acho que não tem mais onde ficar loira aqui e eu cortei ele na altura aqui, assim, com um corte médio, só que a frente tá mais comprida aqui atrás, enfim vou aplicar, começar a aplicar aqui desse lado o BB Cream, o CC Cream gente, eu não sei qual é a diferença do BB Cream pro CC Cream eu vou descobrir, quando eu fizer a resenha eu coloco pra vocês lá no blog não sei a diferença mesmo, tá? então vou aplicar desse lado primeiro, depois do outro lado porque pelo que eu tô vendo ele seca um pouco rápido olha, bem sequinho mesmo eu vou colocando aqui as primeiras impressões pra vocês pelo que eu tô vendo aqui ele seca bem rápido cobertura super leve e ter um cheirinho de perfume, gostoso tipo um perfume fresco, assim, levinho espalha aqui pra baixo também não sei se tá dando diferença aí no vídeo vou aproximar mais aí eu tô gravando e as pessoas me ligam, né? voltando, vou aplicar agora aqui na testa ele é muito gostosinho de aplicar esse produto aqui, gente que eu tô vendo assim a princípio nunca usei, tá? primeira vez, como eu tô falando pra vocês é, primeiras impressões mesmo ele é muito gostosinho de aplicar ele tem uma sensação geladinha quando você passa e ele tem uma cobertura ultra leve como vocês podem ver, disfarçou só um pouquinho das minhas olheiras tirou só aquela escuridão, assim, que dá de primeira instância mas é super leve a cobertura então se você tem muitos problemas de pele e gosta de cobrir cobertura total, assim, pro dia a dia não vale a pena, tá? mas como eu que não tenho muito problema de pele a mais olheira mesmo então, até agora eu tô gostando já secou, minha pele tá super sequinha, ó eu não sei se dá pra ver aí tá batendo o reflexo da luz mas não tá oleoso então a princípio, muito bom como eu não tenho nenhum corretivo de novidade eu vou usar o meu tô tirando aqui também o necessaire eu vou usar o meu da Natura esse aqui, Natura Aquarela aqui não deixa de ser uma novidade que eu recebi ele faz menos de dois meses esse aqui é o Corretivo Facial Natura Aquarela na cor Beige Médio 02 e ele é nessa embalagem de gloss, assim, ó eu gosto de aplicar assim, ó dá umas colocar bastante produto eu não tenho dó de colocar corretivo porque primeiro que eu tenho muita olheira e segundo que eu passo também na parte de cima dos olhos fica meio de primer, sabe? aí eu vou aplicar com os dedos dando batidinhas gente, sempre me perguntam nossa, Juliana, eu não sei passar corretivo até as minhas amigas mesmo falam ai, meu corretivo fica horroroso não cobre nada gente, quando eu tava aprendendo a me maquiar assim, que eu não sabia nada de nada de nada eu aplicava esfregando e eu não dava cobertura nenhuma eu falava gente, esse corretivo que esse povo fala não funciona, tal e você que aplica assim, ó ou com o dedo do meio ou com o anelar só que o anelar eu acho que o dedo meio bobo eu não gosto eu gosto de aplicar com o dedo do meio e eu vou dando batidinhas até espalhar tudo aí aqui na pálpebra eu vou dando batidinhas meio que arrastando porque eu não quero cobertura eu quero só é uma leve disfarçada e aí você tem o aproveitamento de realmente da cobertura que o corretivo promete porque senão você vai tá arrastando o produto pra lá e pra cá e não adianta, né? então é batendo assim, ó fazendo batidinhas rápidas curtas e levinhas não tô fazendo muita pressão pra não machucar e também não tô arrastando eu tô só batendo e espalhando bem meu corretivo, tá? aí eu espalho até mais ou menos aqui a altura do nariz eu desço um pouquinho com o dedo pra ficar bem iluminado tá vendo, ó? eu vou aplicar um pouquinho aqui também que eu tirei meu buço e ficou um pouquinho machucado viu, dona Janaína Pinho? que é quem tirou meu buço hum vou só dar uma disfarçadinha aqui, ó pronto bem de leve também aí eu vou pegar o meu velho conhecido pozinho da Stila porque eu também não tenho nenhum pó de novidade deixa eu ver aqui o pincel que eu vou usar eu gosto desses pincéis aqui da Sedona Lace esse aqui é o 847 porque ele é pequeno denso e ele dá certinho aqui nos meus olhos então eu vou aplicar aqui, ó por cima do corretivo tá vendo que ele não tem cor ele só assenta o líquido ele dá uma secada no corretivo que é líquido né? porque senão o corretivo vai ficar andando pra lá e pra cá e eu não esfrego também senão eu tiro meu corretivo do lugar com o pincel de pó não é o que eu quero eu faço batidinhas e ele fica assim, ó bem sequinho o pó que eu vou aplicar é esse aqui que eu ganhei do Japão da minha amiga Carininha ele é Etusais eu não sei se eu sou de japonês, gente mas ele é um pó que disfarça poros ele é assim, ó tem uma rosa aqui que ela não desmancha é super engraçado ele disfarça poros e ele é translúcido então por isso que eu gosto dele vou aplicar por cima desse CC Cream ele já é sequinho mas eu sou meio a louquinha do pó então eu gosto de sempre assentar tudo com o pó porque não sei parece que senão eu fico com aquela coisa andando no meu rosto e eu não gosto preenche minha sobrancelha já porque eu já tenho um vídeo que eu mostrei como que eu preenche minhas sobrancelhas parece que tá escuro mas não tá eu gosto dela um pouquinho mais não marcada mas não gosto dela tão clarinha porque eu acho que sei lá meu rosto fica meio apagado mas o vídeo tá no ar se você quiser ver é só clicar aqui, tá? bom vou usar essa base de sombra na verdade é um lápis sombra Natura Una lápis sombra intensa na cor nude esse aqui, ó que vem com essa pontinha não é muito nude ele é um taupe, assim sei lá e aí, ó gente eu vou passar nos olhos todos ah, é bem clarinho mas na verdade é só pra fazer uma base só uma base de pra sombra que eu vou passar não sei se dá pra ver aí eu gosto de passar direto com o produto não vou nem esfumar, gente porque ele é tão clarinho que quase não dá pra ver, né? mas tá aqui é bem suave vou dar só uma sentadinha com batidinhas com o dedo não tô arrastando tô só sentando e agora eu vou passar essa sombra aqui também da Eudora que é a Magnetic Eye sombra monobaked cinza belly que é essa cor lindíssima e eu vou passar com um pincelzinho de esfumar deixa eu achar aqui o meu pincel bom da Sedona Lace o EB09 que é esse branquinho porque eu não quero nada muito concentrado e eu vou passar ela e depois eu vou passar esse marronzinho aqui no côncavo na verdade eu acho que vou começar com esse marrom no côncavo é isso que eu vou fazer com esse pincel aqui da Sedona Lace é B13 que é o que eu gosto pra aplicar a sombra no meu côncavo uma coisinha bem leve não tô forçando a mão eu quero só um côncavo super levinho e aí eu vou fazer assim ó, um movimento de vai e vem e redondinhos só pra ter uma sombrinha sabe, eu não quero um côncavo super marcado meu côncavo tá ficando super levinho eu não sei se no vídeo tá ficando forte acho que não tá pra ver que tá levinho e é isso aí aí agora eu vou passar a cinza belly é isso aí com o meu pincel assim que eu vou passar assim gente ó, sem muita preocupação sabe por cima desse lápis e fazendo movimentos de vai e vem redondinho pra espalhar bem pouco produto eu peguei só uma vez a sombra e eu tô conseguindo espalhar no meu olho inteiro eu vou dar uma misturada aqui de leve com a beiradinha do côncavo pra não ficar uma coisa muito marcada ó é isso aí olho meio acinzentado eu pego a sombra eu dou uma batidinha porque pra ela ser assada ela pode querer esfarelar um pouquinho querer fugir um pouquinho aí não cai produto aqui embaixo tá e acho que é isso sem nada no pincel eu volto aqui na sombrinha do côncavo só pra dar uma arrumadinha e é isso aí olha que sombra linda eu amo o olho assim gente sou assim apaixonada aí agora desse mesmo triozinho aqui eu vou pegar esse beijinho com um pincel grandão ele é um beijinho mate e vou passar aqui na minha aqui no meu ossinho passo aqui embaixo da sobrancelha pra poder dar uma iluminada gente ela não é mate viu olha ela tem uma uma leve não é brilho não é cintilância é uma leve tô voltando no côncavo tá eu gosto de arrumar depois que eu passo é uma leve sei lá meio satin gostei olha que bonito né eu arrumo aqui o cantinho não caiu sombra aqui embaixo já meto normalmente eu faço o olho primeiro fiz a pele primeiro e tá chuchu beleza eu vou passar um lápis marrom que é novidade assim entre aspas eu recebi faz algum tempo da lojinha Rock Scholars e eu ainda acho que eu não soltei eu já soltei a resenha não lembro bom de qualquer forma dá uma olhada no blog é o Impressive Gel Cajal na cor Dramatic Brown que ele é aquele lapiseira e aqui ele tem um apontadorzinho eu vou pegar ele ele é um lápis que dura muito gente muito 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 mesmo ele é prova d'água ele é maravilhoso e eu vou passar ele na minha rende aos meus cílios superiores e vou dar uma esfumadinha com algum pincel deixa eu até achar um pincel que eu vou esfumar aqui aqui eu vou esfumar com um pincelzinho chanfrado porque ele seca muito rápido então eu vou passar ele e vou esfumar só pra dar uma sombrinha também não vou fazer em todo o olho eu vou fazer só aqui nesse final do meio do olho pra fora já venho com o pincel rapidinho porque ele seca muito rápido e vou esfumar assim ó até viro um pouco o pincel subo um pouquinho pra ficar uma coisa esfumadinha tá vendo como que fica mais bonito esse olho parece que esse olho abre mais do que esse eu gosto desse efeito mas eu acho mais bonito com o lápis marrom do que com o preto aí vou fazer a mesma coisa no outro olho é... rímel eu vou passar o meu velho e querido smoke extravagante da Make Up For Ever eu tô usando ele direto porque eu não quero abrir outros rímel eu quero que ele acaba logo sabe não, não quero que ele acaba logo deixa eu consertar o que eu falei eu não quero ficar com vários rímel abertos então já que eu tô usando esse eu vou usar até acabar era isso que eu quis dizer e aí eu vou aplicar bastante camadas pronto gente apliquei o rímel olha que lindo que fica esse olho e agora eu vou passar um lapisinho o mesmo lápis marrom aqui eu não vou passar dentro tá vou passar rente aos meus cílios acho que dá pra ver aí e com aquele mesmo pincel chanfrado eu vou esfumar porque eu quero um esfumadinho marrom aqui embaixo mas eu quero que fique com o lápis ao invés de sombra então eu aplico bem rente aqui quase dentro da linha d'água mas não é até a metade depois eu venho com o pincel esfumando vou usar o lápis lápis bege na linha d'água pra abrir esse olhar gente do céu como que pode né eu falava que eu não gostava de lápis bege eu não gostava mesmo eu odiava achava que o meu olho ficava esbugalhado horrível mas aí eu não sei acho que são fases né e vou aplicar o rímel da Eudora que esse aqui é mais velho que minha avó que eu amo pra aplicar nos cílios inferiores porque os meus cílios inferiores são muito grandalhões e esse aqui eu consigo ter um controle de só passar o rímel e não e não ficar muito grandão sabe agora eu vou passar um blush eu vou usar esse blush aqui em bastão da natura que é na cor coral acho isso coral abri um pouquinho mais e eu vou passar ele como base de blush na verdade porque eu vou passar meio que um bronzer por cima então eu vou passar ele aqui e eu vou espalhar com o pincelzinho de base porque sei lá acho que com o dedo fica manchado deu pra ver alguma coisa aí gente na verdade é uma base vou passar com o dedo aqui já que é hoje pra testar acho que com o dedo fica melhor ele é meio acetinado ele não é totalmente cremoso aquela coisa molhada melada assim meu dedinho é gente ele é bem clarinho não sei nem se daria pras morenas viu de tão clarinho que ele é bem suave e aí por cima eu vou aplicar essa parte mais laranjinha aqui do bronzer da Eudora que é o bronze esplendor na cor bronzer glam me confundi toda né eu vou passar a parte mais laranjinha pra combinar com o blush mais alaranjadinho que eu tô fazendo que eu tô fazendo hoje tá vendo ó e vou pegar um pouquinho desse bronzer e vou passar aqui embaixo pra dar uma esquentada vou passar um contorninho e pro batom como o meu blush tá meio laranjinha eu vou passar esse aqui da Eudora que é o coral divino é um coralzinho super lindo e ai tão cremosinho muito bom e ficou assim gente a maquiagem eu adorei esse batom ele é bem cremosinho mas ele não não é aquele cremoso que vai escorrer sabe muito muito bom então esse é o meu vídeo de hoje maqui e fala espero que vocês tenham gostado são apenas algumas primeiras impressões dos produtos novos que eu recebi mas eu vou fazer a resenha aos poucos pra vocês lá no blog espero que vocês gostem se você gostou do vídeo não esquece de me dar o joinha e me ajudar na divulgação e também não se esquece de se inscrever no meu canal que ai você não perde mais nenhum vídeo tá bom obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo tchau 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 tchau